Ué, você não disse que ia esperar a vida? Ué, por que ele tá na sua mão? Você tava mexendo no celular e ele pulou na minha mão Ele pulou na sua mão? Não acredito E aí eu não sei, por nada eu tô assim E ele tá vindo aqui, ó Todo mundo me encontrou lá, mano Meu Deus